Os novos pró-reitores tomaram posse na manhã desta segunda-feira. Assumem pró-reitorias que surgem como novidade na administração superior. As antigas pastas Planejamento e Administração se uniram para uma gestão que possa pensar tanto o momento presente, quanto os planos para o futuro da UFC. Quem fica à frente dessa missão é o professor do Departamento de Economia, Almib Tencur. Muitas das ações que se realizam no presente, elas têm repercussão no futuro. E há necessidade de conciliação. Além disso, nós temos uma situação de orçamento que o Brasil passa a enfrentar, diferente do que nós tínhamos, por exemplo, no ano passado. E nós precisamos centralizar os orçamentos de investimento e de custeio, num único orçamento, para que a gente tenha um controle efetivo da execução orçamentária. Uma nova pró-reitoria também acaba de surgir. É a de Relações Internacionais, a Prointer, que vem assumir as antigas responsabilidades da extinta Coordenadoria de Assuntos Internacionais. O professor José Soares, do Departamento de Física, que comandou esses trabalhos nos últimos 14 meses, continua com a missão de integrar cada vez mais a UFC com o mundo. É, de certa forma, uma continuidade, só que com a ideia de uma extensão maior, de uma atividade maior, com mais articulações internacionais, dentro dos três eixos que a gente está realmente interessado, que são os eixos da internacionalização linguística, a obtenção e a confecção de intercâmbios e convênios com instituições internacionais de alto nível, e a mobilidade acadêmica, que vai nos permitir trazer professores, estudantes e levar também professores, estudantes e servidores para o exterior e para o Brasil. O reitor da UFC agradeceu o apoio dos pró-reitores e desejou sucesso nas novas missões, apostando que esse redesenho da administração superior vai trazer avanços para a universidade. É racionalidade de trabalho, é busca de eficiência e eficácia, otimização de recursos humanos, e eu acho que vai ser um benefício muito grande para toda a comunidade e vai fortalecer o nosso trabalho enquanto instituição voltada para o desenvolvimento do nosso Estado, do nosso país.